Você me pisou, eu posso pintar e gritar o carro de cigarro Você me usou como se meu amor fosse escatadeiro Agora eu tô no bar do Araújo Tô bebendo de tudo, olhando as fotos dela no meu telefone Tô tentando me beijar se quer outra dose do que no som Tá rolando a lança do Bruno e do Alvone Não temo pra esquecer, se fosse pra lembrar eu anotava E de você eu não quero me lembrar de nada, 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 nada Não temo pra esquecer, se fosse pra lembrar eu anotava E de você eu não quero me lembrar de nada, 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 nada Você me pisou, eu posso pintar e gritar o carro de cigarro Você me usou como se meu amor fosse descartável Agora eu tô no bar do Araújo Eu já solto o dela no meu telefone Tô todo que beijar se quer outra dose Que no som algum da onda da nossa doutora e marrone Eu mesmo pra esquecer se fosse pra... De nada, 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 nada E de você eu não quero me lembrar de nada, 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 nada Eu mesmo pra esquecer se fosse pra mim não eu anotava E de você eu não quero me lembrar de nada, 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 nada E de você eu não quero me lembrar de nada, 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 nada